Para quem procura uma Smart TV com boa qualidade, a Panasonic Vieira é uma ótima opção. Sua tela de LCD retroiluminada por LED tem 50 polegadas, resolução Full HD, ângulo de visão de 178 graus na horizontal e a qualidade das imagens é muito boa, seja com TV digital ou filmes em alta definição. Ela possui quatro modos pré-programados de ajustes e dá para ajustar manualmente também. Com filmes 3D a sensação de imersão também é muito boa, dá até para ajustar o nível do 3D. Os óculos são de tecnologia passiva, não usam bateria e são bem leves. Ela possui sistema de som 2.1, com dois alto-falantes de 4 watts cada e um subwoofer de 10 watts. Ainda assim a potência é baixa, mesmo com o som no talo. Aqui são três modos pré-programados. O design dela é bem simples. As bordas e a base são prateadas. Dá para ajustar o ângulo lateral. Os botões ficam aqui atrás da lateral direita. São 3,5 centímetros de espessura. Essa TV da Panasonic conta com duas entradas USB, três HDMI's, entrada para cabo e antena, vídeo composto e vídeo componente, que compartilham o mesmo conector, entrada de rede e saída de áudio digital. Além disso, ela já tem Wi-Fi embutido, dispensando adaptadores e DLNA. Através da porta USB dá para ligar um HD externo ou pendrive e executar diversos formatos de arquivos, de fotos, músicas e vídeos, inclusive com legendas STR. Dá também para gravar a programação da TV digital. Uma coisa que desagradou foi a exibição do conteúdo do HD. Mesmo que o HD esteja organizado em pastas, quando ligamos na TV, vemos uma lista enorme com todos os arquivos. A TV da Panasonic possui interface Smart Vieira. Nela é possível acessar o Netflix, Facebook, Twitter e YouTube e baixar diversos aplicativos na Vieira Market. Dá para navegar na internet com o navegador instalado. Dá também para espetar um teclado e mouse no USB para facilitar. São quatro telas iniciais com aplicativos diferentes, conforme sua preferência. Dá para personalizar a tela inicial do Smart Vieira para cada morador da casa. Ela suporta a câmera para videochamadas e o controle Vera Touchpad, mas eles são vendidos separadamente. O controle remoto é intuitivo, mas não possui retroiluminação. Pelo menos tem um botão para acesso fácil ao Netflix. Já com o aplicativo Panasonic TV Remote 2, você troca o controle remoto pelo seu smartphone. Assim fica mais fácil digitar. A TV e o celular precisam estar conectados na mesma rede sem fio. Os menus são bem simples e intuitivos, sendo fácil achar a função desejada. Para finalizar, ela ainda conta com um recurso legal para quem tem dificuldade em enxergar de longe. A TV da Panasonic consegue ler o conteúdo exibido em sites, mensagens nas redes sociais ou informações em voz alta. Idioma. Existem três panes. Pressione OK para mudar as opções. A Panasonic Smart Ver oferece boa qualidade de imagens em 2D e 3D, menus intuitivos, muito conteúdo online e conexões de sobra, incluindo Wi-Fi. Pena que o áudio não é muito potente, não acompanha o poder das imagens. E a forma como é mostrado o conteúdo de HDs ou pendrives pode tirar qualquer um do sério. Para mais informações, clique no link que está aqui na descrição do vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e siga a gente no Twitter. Valeu!